Olá, pessoal! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Eu não sei se eu estou... Vamos lá. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Certo. Pessoal, olá! Oi, Pâmela, oi, Cláudio, oi, que lindas! Gratidão por estarem aqui. Eu sou Chiara Chante, vim aqui, convidei uma pessoa maravilhosa, uma terapeuta e também canalizadora, a Beth Kho, que é do Ser das Estrelas, um canal maravilhoso que disponibiliza muitos trabalhos energéticos, espirituais, trabalhos feitos com amor. Então, nós aqui nos colocamos, oi, Pâmela, nos colocamos aqui à disposição dos seres de luz para que eles possam trazer algumas mensagens, para que eles possam estar trazendo esclarecimentos ou até dicas, né, de como a gente pode estar passando por esse momento tão importante. Transição planetária, ascensão espiritual, todos nós estamos passando por um momento importantíssimo, né, nossa jornada. A Terra, a Gaia, está passando por uma transição e nós escolhemos estar aqui nesse momento. Somos seres muito corajosos, com certeza, estamos aqui neste momento importantíssimo, todos que estão aqui como trabalhadores da luz, com certeza, estamos ajudando, auxiliando e esses seres de luz vêm para nos trazer um pouco mais de esclarecimento sobre o que está acontecendo, já que a gente nunca viveu isto aqui na Terra ou, pelo menos, na nossa memória terrena desta vida. Mas, já nos nossos registros acásticos, já estivemos passando por isso em outros momentos, em outros planetas. Então, é claro que houve uma seleção para ver quem poderia estar vindo como trabalhador da luz nesta época e vocês estão aqui. Portanto, gratidão a todos e parabéns pela coragem de todos vocês. Oi, Camila. Tudo bom, linda? Te amo. Eu vou chamar aqui, agora, a lindeza. Aqui. Aqui está ela. Aqui. Isso. Eu sei tudo de internet, de Instagram. 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 E aí? Oi, minha rainha linda. Eu já estou rindo antes, meu amor, que eu já fui falar umas palavras que já falei. Tudo errado. Tudo bem, né, gente? Tudo certo. Tudo sem nada errado. Não tenho. Falei Instagram, tá? E eu estava dizendo que, na verdade, eu sei tudo sobre Instagram. Então, eu também sei. Ai, meu Deus, que gafinha. Tudo bem. Está tudo certo. Como é que a gente ri de tudo isso? É, tem que ir, né, gente? A gente está numa jornada muito bonita de ascensão, mas ela também precisa dos momentos de risada. Vamos rir das nossas próprias gafes? O que que tem, né? Afinal de contas, somos humanos. Estamos aqui querendo fazer o nosso melhor. Às vezes, dá uma coisinha ou outra. Está tudo bem. É um momento também de aceitar, né, tudo que está vindo. E é por isso que eu convidei esse lindo ser de luz, a Beth, para me ajudar a trazer aqui os seres das estrelas, os seres de luz, os mestres ascensionados, já que eles estão vindo juntos sempre, né, para nos brindar com o seu amor, com a sua benevolência, com a sua compaixão. Todas essas coisas maravilhosas que estão disponíveis nessa transição planetária também. Então, Beth, como você está? Minha Anja. Eu estou muito melhor agora porque eu estou aqui com você, com um público lindo, maravilhoso, essas pessoas que estão realmente escolhendo, né, investir seu tempo e sua energia no seu próprio processo. Isso deixa a gente muito feliz. Os seres das estrelas, eles estão sempre nos dizendo, né, da felicidade que sentem. Quando um grupo de pessoas se reúne, voltando-se, né, para o seu próprio propósito de se auto-reconhecer e de fazer o que é necessário para dar o próximo passo. Então, se eles estão felizes, imagine nós, né, a felicidade vem por tabela. verdade, 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 né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E, Pat, eu estava falando... O meu nome é fantástico, né? Oi? Desculpa, meu nome. Estar com você é fantástico, né? Eu te amo. Não, amor, eu também te amo. Estar com você também é maravilhoso. Bete, minha irmã, há tempo já caminhando juntas, né, trocando figurinhas galácticas, o que é maravilhoso, né? E a gente, assim, também consegue estar aqui para trazer para quem mais queira, né, estar recebendo esses códigos de luz, esses esclarecimentos, que tanto são bem-vindos neste momento, né? Estamos em transição. E a transição está em pico. Não sei se tu está sentindo as energias, Beth. Gente, com certeza. Não tem como a gente não sentir. Meu áudio está bom ou está baixo? Tá bom, tá bom. Não tem como a gente não sentir. A gente começa a fazer um processo de acessar novos espaços de consciência e a gente integra toda essa energia que está chegando. Às vezes a gente sente muito mais incisivamente no nosso corpo e outras vezes a gente não sente tanto. Mas, de alguma forma, a gente sente. Eu sinto, eu não sinto de uma forma pesada a energia. Eu sinto a energia de uma forma muito leve. Como se não. No momento em que eu aquieto, eu percebo que existe um espaço de paz, de harmonia muito grande. E um espaço de acesso a uma luz que antes não estava disponível ainda. E que agora já está. E quando a gente começa a perceber essa nova energia que está aqui, sabe que era o que eu percebo assim? A gente dá muita ênfase ao que a gente está sentindo de desconforto. Então, a gente está sempre dizendo assim, ah, mas eu estou com dor no corpo, eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com diarreia, eu estou... a gente está sempre olhando para o que está nos causando desconforto. E tudo que está nos causando desconforto é para a gente liberar. É para a gente soltar. E se a gente parar de olhar o desconforto, ah, porque agora eu tenho um domínio no meu ouvido que me incomoda, ah, porque agora eu tenho uma dor no coronário que me incomoda. Que tal a gente olhar para o que a gente já está ancorando de luz aqui no planeta? Porque todos nós, como trabalhadores da luz, estamos ancorando a nossa própria luz. E essa energia que está chegando, essa nova frequência que está chegando, é para nos estabilizar e não para nos desestabilizar. A gente precisa mudar um pouco. Então, assim, você está sentindo sim, a energia está aí sim, mas o que ela está lhe trazendo de possibilidades? Possibilidades de liberação, de ativação. Tudo que você está sentindo no seu corpo é proveniente desse aumento frequencial que move as densidades, literalmente movem dentro do seu corpo e elas estão saindo, elas estão sendo liberadas. Só que você precisa permitir. Se você fica preso, no que você está, ah, é o que eu estou sentindo, é o que eu estou sentindo, é o que eu estou sentindo, você está aprendendo aquilo mais dentro de você. A dor, ela é um sintoma de resistência. Então, precisa soltar e deixar ir para não doer. E para a gente poder passo a passo acessar o que essa luz está trazendo para a gente. Essa frequência, ela está trazendo expansão, ela está trazendo mais a nossa luz, ela está nos conectando mais com o nosso eu superior. Então, é o momento de nós fazermos o nosso movimento interno de silenciar e de permitir que tudo se libere, que as ativações possam acontecer no nosso corpo. Não é mais um momento da gente ficar olhando para fora, né, e vendo o que está acontecendo e colocando mais peso naquilo. O que está acontecendo está simplesmente acontecendo. Já tem muita gente que não está desperta colocando peso ali, nesses eventos todos que estão aí. O trabalho nosso, que estamos no processo do despertar, é equilibrar a frequência, equilibrar a balança. Se muitos estão colocando peso, nós precisamos trazer leveza, nós precisamos aumentar a frequência, a nossa frequência que eleva de todo o resto. nós já somos uma massa imensa de trabalhadores da luz. Então, é chegada a hora de nós, trabalhadores da luz, pararmos de falar aquilo que a gente não quer encontrar no planeta. Está na hora de nós pararmos de pensar aquilo que a gente não quer materializar aqui. A gente precisa olhar, colocar o nosso pensamento naquilo que a gente quer trazer. Este é o foco elevando a frequência, elevando a frequência, elevando a frequência. Como é que a gente eleva a frequência, gente? É fazendo coisas gostosas, é tendo prazer em viver, é ouvindo uma música que vibra nas nossas células de forma a acionar o potencial máximo delas. É silenciando, é meditando, é estando com o pessoal pessoas que nos fazem bem, que nos trazem alegria de estar vivo. Então, a gente fazendo esse movimento, a gente já está fazendo muito pelo planeta, a gente não precisa, eu costumo muito falar, e a Kiara já me ouviu falar nisso, que nem todo trabalhador da luz precisa necessariamente ser canalizador. Você não precisa estar na frente de uma câmera falando como eu, como a Kiara, como tantos outros. você é um trabalhador da luz na sua casa, na sua empresa, no trânsito, numa fila. Você é trabalhador da luz aonde você estiver, porque aonde você for, você leva a sua luz. E quando a luz chega, a estrela se distingue. hoje eu estava fazendo uma reflexão, eu ouvi uma neuropsiquiatra, a doutora Ana Barbosa, Ana Barbosa, e ela estava falando assim, ela é uma estudiosa do cérebro humano e atua na área de psiquiatria. Eu gosto muito das colocações dela, porque ela tem muita clareza. E ela diz assim, o que o cérebro produz é o pensamento. Essa é a função do cérebro, pensar. Aí a minha reflexão foi a seguinte, o que é que nós estamos pensando? Se a função do cérebro é pensar, e se até então o cérebro estava à frente de todo o nosso processo como o comandante e agora nós estamos transitando e dando o comando para o nosso coração, é a hora do coração comandar o cérebro. Então o cérebro vai emitir as frequências que o coração mandar, porque eles estão intimamente ligados no corpo. É um enunciado lindo de conjunto de sistemas todos interregados, interno e externamente. Então, o que eu estou pensando? O meu coração está levando para o meu cérebro as informações e as conexões eletromagnéticas para que o pensamento que eu estou gerando seja um pensamento de uma frequência elevada? Entendeu? Então, assim, ok, o cérebro estava acostumado a olhar para fora e interpretar tudo o que via. Quando ele interpreta, ele diz assim, isso está certo, isso está errado. Esse baseia em quê? Nas próprias referências. Porque certo e errado, bom e mal, são questões de ponto de vista. O que está certo na nossa cultura está errado na outra cultura. O que está certo na outra cultura está errado na nossa cultura, então é só ponto de vista. Se é monogâmico ou polígamo, né? O que está certo está errado. Isso é errado. para cada situação, para cada povo, para cada cultura, né? Não é verdade? Então, assim, tudo é ponto de vista para o cérebro. Só que a gente está tão viciado a pensar fora e a ficar julgando, 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 julgando o tempo inteiro, que o que a gente está colocando para fora, né? A partir da energia que está sendo gerada pelo pensamento e ao mesmo tempo modificando todo o nosso sistema físico, né? Fisiológico e os nossos campos extrafísicos para tudo entreligado com o que a gente está pensando. E aí a gente pensa na catástrofe, a gente fica pensando na política, a gente pensa quem é que está certo, quem é que ganhou, quem é que perdeu, né? O tempo inteiro nessa essa é a ocubração mental. Quando na verdade o que a gente precisa agora é encontrar a nossa própria verdade, a verdade do ser que está no coração. E é dentro do nosso coração que a gente faz a transformação de toda essa movimentação externa para interna. Quando a gente começa esse processo, é muito interessante porque como a gente está muito viciado na mente lógica, racional, questionadora, julgadora, a gente tem uma certa dificuldade de acalmar a mente, de aquietar a mente e acessar os espaços mais internos. À medida que a gente vai treinando, a nossa mente vai se aquietando. E é nesse momento que a mente aquieta que o coração pode assumir. É nesse momento que a intuição chega e a mente não mais interfere dizendo que ela está errada porque a mente ela não entende a intuição. Simplesmente porque a intuição ela não tem base referencial na 3D. A intuição ela chega de um espaço muito além da terceira dimensão. E quando ela chega ela não tem lógica nenhuma. ela lhe orienta a fazer determinadas coisas, a agir de determinadas maneiras que você diz assim se o seu cérebro estiver à frente ele vai dizer assim mas isso não era sério. Não está vendo logo? Ele sempre se atravessa o cérebro sempre se atravessa. a medida que a gente vai pro coração a intuição chega e a gente simplesmente acolhe. E a gente começa a fazer coisas que não tem lógica alguma e não tem como a gente explicar pra ninguém por que que a gente está fazendo isso. Aí a gente descobre que a gente não precisa explicar pra ninguém por que que a gente está fazendo isso. E aí a gente se assume e usa das ferramentas que nós temos apenas com compaixão pelo outro. Porque a pessoa vai lhe perguntar determinadas coisas e que você não vai poder ser sincera porque a pessoa não tem compreensão ainda do que você está falando. e nós por compaixão usamos das referências daquela pessoa pra explicar de uma forma amorosa pra que ela entenda o que é que está nos mobilizando num determinado sentido. Mas também não vale a pena a gente entrar muito no detalhe nem ficar desmiuçando muitas explicações. Quem está na 3D necessita de uma explicação. é um perguntador geralmente pouco mais. Então ele fica sempre perguntando sim, mas por quê? Mas por que você faz isso? Por que você está agindo dessa forma? Porque você agora é uma pessoa desinteressante você não conversa mais porque você não bebe mais porque você não frequenta mais a balada e por que você não faz? Então assim a gente sabe que é por um chamado interno e não está nada errado nem ficar a balada nem beber nem fazer o que quiser porque o que não existe é um julgamento. Mas no nosso processo de expansão a gente se desconecta desse tipo de energia. Não é porque ela esteja errada nem porque ela esteja certa é porque deixa de ter ressonância. então a gente se distancia disso e quando a gente se distancia disso a gente começa a viver uma experiência diferente e o outro não está pronto para ouvir e para entender. Vou dar um exemplo bem prático na própria experiência a Chiara já conhece essa história. Eu morava em Portugal e fui intuído a não estar com o Brasil. Como é que eu conto para as pessoas que não sabem nada sobre intuição nada sobre espiritualidade que eu saí do país que é o sonho de milhares de brasileiros para voltar para a minha terra apenas porque eu fui intuída eles não conseguem acessar essa informação. Então é assim a não não surgiu muito então a gente ficou muito sozinha com a pandemia e a gente fez o meu local porque aqui a gente tinha outros amigos e a vida seria mais fácil uma vez que eu como aposentada recebo em reais a pessoa assimina essa informação deixa de questionar você conforme você também não mentiu porque na verdade o euro tinha subido muito eu só poderia tentar ganhar em real claro com a pandemia nós ficamos muito isoladas e cá no Brasil eu tenho muito mais amigos sei lá meus amigos de muito mais tempo eu menti mas contei a versão da história que aquela pessoa tinha condição de absorver condição de absorver imagina se eu digo para elas assim a pessoa não sabe de nada não entende nada não despertou ainda está totalmente abormecível já estava fazendo uma meditação recebendo uma sessão de não me lembro mais de que mas era rei de alguma coisa e me veio assim volte para as imediações de Maceió e tá ok e eu falei assim vamos voltar para o Brasil eu estava no Brasil e eles estavam lá embora eu estivesse morando lá eu estava aqui redobendo coisa aí eles disseram assim só tem uma coisa a gente não quer voltar para Salvador eu disse ótimo porque a gente não vai voltar para Salvador a gente vai falar duas pelo menos isso então sabe como que a gente fala determinadas coisas eu gosto muito de chamar a atenção do respeito que a gente deve ter ao outro e nós passamos por uma fase quando a gente começa o nosso despertar quando a gente descobre uma coisa nova que nos faz muito bem a gente acha primeiramente que nós sabemos mais do que o outro então nós descobrimos a pó e queremos que todo mundo entre nessa vibe porque a melhor coisa do mundo você precisa ir você precisa conhecer você precisa escutar o live você precisa conhecer pulando ciclano a gente massacre o outro seja em realidade ou seja espiritualidade seja lá onde for e outra coisa quando a gente começa a adquirir um pouco mais de conhecimento de expansão a gente a gente está tão acostumado do ego que a gente deixa o ego ir pra frente e aí a gente acha que aquele que está dormindo é menor do que a gente então a gente precisa aprender a olhar pro outro com respeito e perceber que aquela criatura é igual a nós aquela criatura é luz em essência todos somos e aquela criatura também é ela só não despertou a luz mas ela vai despertar claro então se ela não consegue acessar ainda um determinado tipo de informação nós que já acessamos essa informação precisamos a partir do nosso coração nos colocar nos colocados a gente precisa sair com o embate da briga da disputa de querer provar e comprovar que nós estamos corretos permitir que o outro seja quem ele é e por amor a gente falar na linguagem do outro é como o pai e a mãe que já adultos tiveram uma criança precisa falar com a criança de forma que ela compreenda claro e precisamos sobretudo sair do pedestal exatamente para isso pegando um link a gente passa pelos processos e ele tem uma caminhada então como a Beth disse todo mundo vai passar pela parte da caminhada onde tu quer levar o teu conhecimento para outros e achar que o teu conhecimento está certo e eles estão errados todo mundo vai passar por isso quando é que tu transcende as coisas quando tu chega ao ponto onde tu percebe que cada um está no seu momento ou na sua idade da sua evolução cada um está diferente portanto quando tu compreende isso primeiro tu entende isso com a tua cabeça depois tu começa o processo de transportar essa informação para o coração quando chega no coração tu não sente mais vontade de estar fazendo isso a humildade toma conta de ti a compaixão toma conta de ti e aí tu olha para o outro sempre com muito carinho muito amor e também com admiração porque se tu vê uma pessoa que está muito adormecida por exemplo tu vai orar com compaixão tu não vai olhar como alguém superior tu vai orar como alguém que nossa eu já estive assim em algum momento da minha evolução espiritual bom ok então assim esse olhar de compaixão e humildade ao mesmo tempo ajuda muito gente no caminho de todos nós porque ele te vai te dar uma sensação de leveza nos ombros e leveza na alma também porque tu não vai mais sentir que tu tem que trazer as pessoas para aquilo que é bom para ti porque isso não faz sentido então tu solta e deixa e aí tu vai te tornar um ser mais feliz mais tranquilo com paz de espírito né e essas pessoas também vão sentir prazer em estar na tua presença porque elas vão saber o quanto tu respeita elas e é nesse jogo que às vezes você acaba trazendo alguém para o despertar porque elas observam como você está e aí sim é transcender as coisas onde a pessoa percebe que tu está num estado em que ela gosta em que ela se sente bem e ela gostaria de saber aí tudo bem aí vem a pergunta né mas tudo é um processo né estamos em processo e essa essa questão que a Beth trouxe aqui sobre né eu vou me mudar estou em Portugal estou num lugar que é muito mais né isso ou aquilo como é que as pessoas vão entender as pessoas vão me julgar vão me questionar é claro elas não vão entender se tu falar que teve um presente que tu está sendo um chamado que é espiritual que é de canalização que é com seres das estrelas isso acontece também como a Beth falou a Beth sempre foi encontrando um jeito de estar trabalhando isso de forma amorosa pra ninguém ficar desconfortável no processo sabe que eu lembrei um pouquinho da minha época onde eu tive uma primeira profissão né de geólogo e fiz numa universidade federal né depois eu segui carreira acadêmica e tal tinha boas notas e tudo bem e estava numa empresa estava com uma carreira bem eu queria dizer que estava ruim mas não estava estava bom estava indo bem e né tinha todo aquele potencial de crescimento depois que tu termina um doutorado tem aquela possibilidade de estar entrando numa universidade com um professor e tal e aí eu mudei quero ser terapeuta holística se eu não tivesse aprendido se eu não se nesses anos em que a mudança aconteceu eu não tivesse tido muito amor e carinho dos meus guias eu não teria conseguido porque a quantidade de julgamento foi bem potente bem poderosa nesse sentido foi muito forte as pessoas vinham pra cima de mim com tudo assim porque era como eu ouvi dizer isso é irracional isso chega a ser quase loucura vai ganhar uma merreca e olha aí o teu olha olha tua caminhada olha o que tu investiu olha quantos anos quantos anos de estudo quantos anos de pesquisa científica tu publicou artigos internacionais como é que eu vou explicar você vai deixar tudo isso vai deixar tudo isso pra ah espiritualidade que bonitinhas energia aí eu eu disse vou tá e aí começou foi fácil não foi fácil não foi fácil porque as pessoas elas são muito hábeis em julgar elas são muito boas nisso e eu tive que ali aprender literalmente o que é resiliência o que é ser um ser resiliente porque eu precisei ser resiliente pra abarcar todas aquelas emoções conflitantes que estavam gerando questões em mim mesma né mas acontece que eu tinha recebido um chamado e eu não podia dizer não não ia conseguir não ia dar e se eu não tivesse realmente colocado dentro do meu coração tu vai ter que deixar o julgamento de lado de verdade com tudo eu não seria hoje nada nem canalizadora nem estaria fazendo um trabalho não seria terapeuta quântica não estaria fazendo nada disso então assim foi um momento realmente que teve que acontecer é por isso que eu digo pessoal que isso sirva talvez como uma inspiração às vezes vocês estão numa caminhada onde toda a sociedade tridimensional vai apoiar muito porque é um formato que a sociedade está adaptada é um formato em que a sociedade acha bonito e ela acha que aquilo é certo porque seguir a manada é certo ok e quando vocês fazem um movimento diferenciado vocês não estão seguindo a manada né então o que acontece vocês vão ter que em um momento ou outro vocês vão ter que escolher ou é o meu coração e a minha alma e o meu espírito que é milenar que é infinito ou é o meu corpo 3D a minha reputação aqui na terra e tudo mais e tudo mais então assim olha por experiência própria escolham a alma de vocês escolham o coração de vocês vocês vão passar por um monte de coisa mas vocês vão vencer vocês vão conseguir e vocês vão perceber o que é ser feliz acima de tudo o que é fazer algo que tu veio que tu pisou no planeta pra fazer e te sentir bem com aquilo te sentir amando aquilo é uma coisa assim eu entendo que é difícil de compreender sabe ah que amor a Flávia Alexandra que falou eu compreendo ah obrigada meu anjo obrigada e daí na verdade assim ó uma vez eu até vi assim de brincadeira né uma pessoa botou um patinho pulando eu na sexta-feira né tipo assim acabou o expediente tudo bem achei bem bonitinho e daí eu olhei assim na hora eu pensei assim nossa eu na segunda-feira porque o trabalho pra mim é um prazer e eu sou grata a isso eu não tô aqui dizendo ah olha como eu sou não não sou não é isso é muito feliz fazer algo que tu ama ah mas tu ganha menos tá mas eu amo então eu ganho mais porque pra mim a prosperidade ela vem junto com o amor com tudo de bom que eu tô sentindo então eu ganho mais pra mim eu ganho mais tá tudo bem então assim queria né quando a Bess trouxe esse exemplo lindo que aconteceu na vida dela que também foi grande foi forte né eu me senti assim com vontade de estar trazendo isso pra apoiar algumas pessoas que estão nesse processo né Bess é um processinho que depois que passa a gente tem muita coisa linda pra gente poder e pra gente amar gratidão gratidão aí você falou da manada e eu vi um vídeo na internet eu não sei mais o canal mas era assim a grande sala de um consultório a pessoa chega tem várias pessoas já lá aguardando e quando toca uma campanha todo mundo se levanta aí a pessoa chegou ficou só então quando a campanha todo mundo se levantou e ela continuou olhando né da terceira vez que a campanha tocou todo mundo se levantou e ela também se levantou e aí as pessoas foram sendo atendidas entravam né no consultório eram atendidas e saíam mas toda vez que a campanha tocava todo mundo que estava na antes sala levantava levantava assim como algumas pessoas saíam e estavam sendo atendidas e iam embora outras pessoas estavam chegando claro na mesma condição da outra quando a campanha tocava que as pessoas levantavam elas olhavam não entendiam nada mas terminavam se levantando também enfim no final ninguém sabia porque estava levantando quando a campanha tocava mas todos se levantavam gente isso é um efeito manada é isso que a terceira dimensão faz com a gente e a gente repete o que a gente vê então a nossa cultura né a nossa família os nossos ambientes eles têm comportamentos e atitudes que a gente repete sem saber porque estamos porque a gente precisar sair desta caixa a televisão e a internet são coisas maravilhosas mas depende do que a gente faz com isso porque são apenas tecnologias nós é que damos né um vai ser assim uma função para ela aí mas internet ver turma porque no instagram está todo mundo só aparecendo porque aquilo tudo é fachado sim mas o que você está olhando no instagram é a vida dos outros ou você está olhando o conteúdo é verdade né ou você está olhando o conteúdo é o que eu não sei isso por favor no instagram não aparece ninguém fazendo coisa com chocoeira não não aparece ninguém na balada né sem amigo postando as vezes o que ele está vivendo porque está postando só para o outro então assim o que a gente está fazendo na tecnologia que a gente tem somos acessáveis lá para quem é a mesma coisa a gente voltando lá para trás do pensamento né o que a gente está gerando o que a gente está fazendo com isso tudo cadê a gente nós precisamos nos empoderar e tomarmos nas nossas mãos o nosso poder de quem somos a gente durante muito tempo colocou o nosso poder o outro quando a gente permite que o outro diga o que a gente tem que fazer o que a gente tem que viver o que a gente tem que falar a gente dá o nosso poder ao outro quando a gente liga por que o outro está dizendo por que o outro está falando por que o outro está comentando e a gente tenta se encaixar a ser o que o outro espera da gente a gente não está sendo a gente a gente está sendo o que o outro quer e isso não é felicidade porque não é a nossa verdade a gente precisa aprender a sair das caixinhas, sejam elas quais sejam a gente não consegue sair de todas as caixas ao mesmo tempo a gente vai saindo caixinha por caixinha e a gente foi colocando uma dentro da outra uma dentro da outra, uma dentro da outra e a gente lá no miolo dessas caixas todas é cheio de camadas de caixas então vamos tirando devagar e vamos nos permitindo olhar as pessoas levantarem na hora que uma campanha toque a gente simplesmente não levantar simplesmente porque a gente escolhe não levantar é o caso é o caso dos trabalhadores da luz a gente escolhe conscientemente o que fazer nós podemos escolher e aí tomando o exemplo que a Kiara trouxe com relação aos zeros de quanto ela iria perder eu também passei por esse processo porque quando eu me aposentei eu eu abri mão de um percentual considerável de uma gratificação que nós tínhamos eu só poderia levar muitos por cento dessa gratificação que era a maior gratificação que a gente tinha mas eu estava infeliz e todos os meus colegas unanimemente tentaram me convencer do contrário vocês eram ali um pouco são só oito anos para você levar a integralidade mas eu estava infeliz e eu escolhi por mim e o que foi vou falar aqui bem assim rasteiro qual foi o papel na bunda que eu precisei para fechar essa escolha foi um câncer eu criei um câncer em mim para que eu tivesse a coragem de tomar essa atitude e eu tomei a atitude que eu precisava eu fiz a minha câncer um dia eu tirei toda a licença que eu podia as licenças prêmios todas que eu tinha acumulada um ano depois de ter feito todo o processo que eu precisava eu dei entrada na minha apresentadoria e eu vou lhe dizer 80% de uma gratificação não vale a vida que eu vivi de lá pra cá eu faço este ano 10 anos de acondentada eu vivi inúmeras vidas em 10 anos e hoje eu sou a pessoa que eu sou se eu tivesse lá esperando 8 anos para levar a integralidade de uma gratificação eu teria hoje 2 anos de aposentada eu não teria feito nada do que eu fiz porque eu vivi 56 anos na mesma rua quando eu me mudei eu mudei para um apartamento ao lado da casa que eu nasci eu trabalhei 38 anos na mesma secretaria vivendo com as mesmas pessoas e quando eu cumpri com isso eu saí da rua que eu me vi 56 anos eu moro em Portugal sozinha e lá eu vivi uma vida completamente diferente depois eu voltei para o Brasil e não voltei para a rua que eu morei 56 anos e eu vivi experiências das mais diversificadas possíveis experiências que às vezes eu dizia assim o que é que eu estou fazendo aqui porque eu vim parar do outro lado do mundo sim mas eu vivi a vida não passou por mim é o que teria acontecido se eu estivesse lá por mais oito anos deixando os anos passarem e a minha infelicidade crescendo na vida nós precisamos de coragem para muitas coisas e a maior coragem que a gente precisa é ser verdadeiro conosco é ter coerência com o que a gente faz com o que a gente fala com o que a gente age e a gente precisa ter consciência disso gente dinheiro é zero é um bocado de zero atrás de um número que não representa nada porque a prosperidade ela está intimamente ligada aqui na terceira dimensão a dinheiro mas é apenas a terceira dimensão a prosperidade ela não é da terceira dimensão ela é da quinta dimensão e não importa se você está ganhando mais ou você está ganhando menos porque existem ganhos muito maiores do que o dinheiro e o dinheiro ele é uma energia e quem coloca toca nele a função somos nós só que como nós estamos muito apegados à escassez nós damos ao nosso dinheiro a função da escassez se a gente der ao nosso dinheiro a função de ser abundante de se multiplicar ele se multiplica eu vou contar para vocês uma crença que eu tinha com relação a atividade eu até acreditava que o dinheiro ele só poderia provir do meu trabalho lá só do que tinha que ser a trabalhar muito e que era muito de renda entende? quando nós estamos atalariados nós trabalhamos de carteira assinada nós acreditamos que o dinheiro só vinha daquela forma tudo o dinheiro é tudo que chega a nossa vida porque prosperidade não é dinheiro a espécie prosperidade vai muito além disso mas muito é você se sentir feliz com as pequenas coisas repare que tem gente que ganha pouco que tem uma vida próspera tem gente que ganha milhares e tem uma vida pobre quando eu falo uma vida pobre eu falo pobre de felicidade pobre de paz então aqui não vai julgamento contra quem tem dinheiro quem não tem dinheiro eu não sou uma pessoa que prego a pobreza eu não sou uma terapeuta que acha que terapeuta não pode ter dinheiro eu não sou uma terapeuta que acha que a gente tem que trabalhar de graça é meu tempo é meu investimento se eu fizer conta de todos os cursos e formações que eu já fiz na vida eu acho que eu já bati uns 200 mil reais ou mais porque se eu faço um curso de 10 mil outro curso de 10 mil outro curso de 7 mil só eu já faço 27 eu tenho quase 30 formações então quanto eu investir e hoje eu posso atender uma pessoa e levar para ela o que ela precisa naquele momento então o quanto nós terapeutas eu estou falando aqui para muitos terapeutas que acreditam que precisam ser pobres para provarem que são bons que são boas pessoas que não cobram é claro que existe uma uma flexibilidade gente nós não somos dessas pessoas que o dinheiro está na frente de tudo aí existe a questão humana existe a questão da gente perceber energeticamente que é possível fazer pelas pessoas que não é só o dinheiro entende? mas assim a gente também precisa desconstruir as crenças que nós criamos nas nossas vidas que são profundamente limitadoras se eu como terapeuta como canalizadora não olhar para tudo isso com crenças de prosperidade como é que eu vou falar para você de prosperidade? como é que eu vou levar aquelas pessoas para um estágio de expansão dos quais elas tornam pessoas próximas porque elas acessam a sua própria prosperidade eu não estaria tão coerente se eu falo uma coisa e pratico outra então dinheiro é energia e ele se dilata a gente é que coloca a energia que a gente quer a frequência que a gente quer que ele como é que você olha para a sua conta bancária durante muito tempo eu olhei para a minha conta bancária e ela estava virada tinha mesmo eu estava com as duas contas viradas no vermelho eu precisei fazer um trabalho de desconstrução das minhas crenças eu comecei a olhar para as minhas contas visualizá-las no azul eu visualizava elas crescendo e o dinheiro se multiplicando eu precisei desconstruir a crença de que a única fonte de renda que eu tinha era a aposentadoria eu precisei olhar para tudo que eu tinha e que era a abundância quando a gente recebe um presente é prosperidade é abundância é quando a gente recebe essa mandala linda que a Kiara me mandou né que eu amo e que quer que eu adivine né maravilhosa fantástica essa criatura de luz que encomendou especialmente em cenas de estrelas que é prosperidade a prosperidade ela não é ostentação ela não é luxo ela é luxo se você quiser viver no luxo você pode construir isso para a sua vida né pra mim prosperidade é bem estar então assim eu não preciso de luxo eu preciso de conforto conforto é diferente de luxo eu preciso ter uma boa cama para dormir claro eu acordo por manhã e meu corpo está bem eu preciso de alimento na minha geladeira então não pode ter alimento na minha casa porque eu preciso estar bem alimentada né eu preciso de determinadas coisas por exemplo eu preciso de uma internet boa eu trabalho no marketing eu preciso de um celular que tenha uma boa câmera que está aqui com vocês né eu preciso para dar conta de todo esse trabalho isso tudo é conforto não é luxo luxo muitas vezes é o superfluo luxo muitas vezes é aquilo que a gente adquire para mostrar para o outro que a gente tem para mostrar para o outro prosperidade é aquilo que a gente tem que nos deixa bem e que a gente não precisa passar na cara de ninguém que a gente não está ganhando tanto nem que a gente tenha um carro tal ou uma casa tal ou que tem tal 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 precisa a gente pode ter certeza tá numa ocasião ou outra mas não é ostentação então assim quanto desses conceitos nós precisamos trabalhar dentro de nós para a gente parar de se limitar e poder efetivamente ser prósperos não é a quantidade de zeros que está no seu salário e na sua conta que é prosperidade é o quanto você está vibrando na prosperidade e atraindo ela para você porque o universo é pura ressonância você ressonha e ele responde você ressonha e ele responde você ressonha e ele responde então vibra na prosperidade vibra e o dinheiro chega e tudo mais chega na sua vida saia de de olhar para a escassez de pensar na escassez o tempo inteiro parar de olhar para as suas contas como se fossem dívidas né ai chegou mais uma conta e diz meu Deus tem que pagar tem que pagar sim mas você não precisa montar uma usina elétrica para você ter energia na sua casa você recebeu ela pronta e ela chegou em todos os seus aparelhos você só pagou o que você gastou o que você consumiu durante um mês você foi feliz fique um dia sem energia elétrica e você vai ver a falta que ela lhe faz então gente tem energia todo mundo é um presente paga feliz a sua conta de energia a sua conta de água a sua conta de internet seu cartão de crédito tudo que você é feliz que você comprou agradece 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 muito forte muito forte melhoria a vida de pensar em prosperidade de pensar em abundância de pensar em dinheiro se a gente não dá a forma como a gente está olhando para isso a gente não vai dar o próximo passo que é fazer um processo da sensação desculpa que eu vou ter que ligar a tomada no celular vou aproveitar essa fala da Beth muito bonita importante para a gente lembrar que agora a gente já está quase em uma hora de live uma live maravilhosa lembrar que às vezes o que a gente foca é o que a gente está atraindo é difícil de colocar isso em prática e de entender isso gente é mais fácil falar do que compreender mas na verdade uma das coisas que é sempre bom que eu gosto de lembrar repetidamente é onde você está colocando o seu foco então por exemplo se você coloca o seu foco no caso assim nas perdas nos gastos nas contas você cria mais disso se você coloca o seu foco em outras coisas nos ganhos nas coisas boas você está criando mais disso porque que é muito importante a gente saber disso por mais óbvio que seja porque a partir daí seria bom começar a filtrar o que tu vai colocar para dentro de ti se você ficar focado em notícias televisão desgraças drama e coisas assim é inevitável inevitável muitos vão dizer para vocês não você tem que falar sobre isso você tem que chorar com eles porque as religiões sempre trouxeram isso para que todos ficassem dentro da mesma vibração de dor medo e angústia e assim tu te mantém cada vez mais adormecido portanto tu pode escolher o que que tu vai ingerir e desligar das notícias desligar da tv aberta que ali tem todo tipo de conteúdo que tem esse objetivo isso não tem nada a ver com estar dizendo para o outro o que que ele deve ou não deve assistir estamos falando com vocês o que que vocês estão colocando para dentro de vocês vocês têm essa escolha se a mídia pode ser e é um veículo neutro a mídia é neutra mas ela pode ser usada de todas as formas e hoje em seu planeta a mídia está sendo utilizada em 99% para trazer coisas desfuncionais à sua sociedade e vocês estão escolhendo ela muitas pessoas escolhem isso e não se dão conta e depois elas passam por coisas semelhantes as quais elas se ligaram e elas não entendem por que e chamam isso de compaixão então aí está uma dica o ego gosta de entrar pela porta dos fundos ele gosta de dizer eu sou bonzinho eu sou amoroso eu sou compassivo quando na verdade aquilo não é compaixão aquilo é identificação com o drama alheio num formato disfuncional onde vocês não têm como intervir na situação vocês não têm como estar dentro daquela situação para estar fazendo alguma coisa então se envolver diariamente naquele drama naquela violência que a sua mídia está oferecendo é um formato de escolher vibrar em algo que vai te fazer mal é disfuncional não posso não podemos usar outras palavras que não sejam essas porque queremos trazer mensagens num formato amoroso mas às vezes algumas coisas devem ser ditas como elas realmente são é disfuncional e está na hora de vocês estarem filtrando essas coisas amados até porque todos que estão ligados a esse tipo de transmissão aqui está uma mídia que não é disfuncional para algumas pessoas é disfuncional porque elas estão vibrando diferente então o que acontece vocês têm que começar a olhar com observação observar o que você sente quando você assiste aquilo como seu coração fica como a sua saúde mental fica como a sua saúde emocional fica portanto escolher as coisas que você quer para a sua vida é importante demais e nesse momento do seu planeta é realmente urgente eu estou falando aqui nós estamos falando os mestres ascensionados São Germain Sananda Arcanjo Miguel estamos trazendo aqui porque toda oportunidade que nós temos de trazer um esclarecimento a respeito do que está acontecendo em seu planeta que nós sabemos que está sendo feito propositalmente para atrasar a transição planetária para atrasar o despertar das suas consciências nós estamos falando estamos esclarecendo e a partir deste esclarecimento vocês não tem que pegar isso e botar em ação porque vocês ouviram vocês precisam realmente treinar a auto observação a partir desse esclarecimento vocês começam a observar este aspecto da sua alma qual aspecto? o aspecto da minha alma em que ela sente alguma coisa quando acessa informações de tais canais de tais mídias de tais pessoas pessoas que tu convive também aquelas pessoas que tu vai lá observem comecem a colocar a consciência de vocês dentro de cada momento da vida de vocês e a partir daí dessa observação vocês tem que começar a filtrar porque é assim que vocês elevam a vibração quanto mais humanos se identificarem com a vibração da luz do amor e da compaixão melhor é para a transição planetária por isso que nós trouxemos que nós trazemos esses esclarecimentos para que vocês ajudem-nos 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 porque é importante a 5D ela tem muitas coisas maravilhosas para estar trazendo para a vida de vocês e vocês só estão escolhendo não estar nela ainda vocês chegou o momento onde vocês podem escolher existem duas terras elas estão vibrando cada uma na sua frequência a 3D e a 5D você já pode escolher caminhar pela 5D e esse é um caminho amoroso é um caminho mais sutil é um caminho onde o mundo apoia você você apoia o mundo aqueles que estão com você apoiam você e assim vai num estado de cooperação que nunca acaba é como símbolo do infinito você dá você recebe você dá você recebe portanto amados olhem para dentro de si vejam onde vocês estão focando a sua atenção e escolham onde vocês querem que a sua atenção fique eu sou ashtar xará sanger me canjo miguel sananda e os arcturianos gratidão 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 eu tô rindo porque eu falei que eu não ia mais me apresentar desculpa gente é só uma coisinha boba tá o que importa é assim ó gente acho que essa mensagem trouxe muitas coisas importantes que dá pra gente estar refletindo aí te agradeço muito por ter estado comigo nessa canalização com certeza você sabe né canalizamos juntas né e queria saber Beth um pouquinho assim dois minutinhos nenhuma de que toda a mensagem que nós trouxemos hoje foi canalizada toda a mensagem desde lá do início da live até agora com certeza que a gente simplesmente se abre como canal pra trazer o que precisa trazer pra quem tá ouvindo exatamente maravilhoso meu amor eu queria pedir pra tu falar um pouquinho sobre o trabalho lindo que você está fazendo com a Marise e Dalino como é como é que estão o que que o pessoal pode entrar lá no teu canal pra se informar traz um pouquinho aqui pra gente a gente é coisa muito interessante né que era foi no dia que você tava com o Matheus lá no no meu youtube e o Matheus começou a descrever o trabalho que vocês receberam nos arquitorianos né e aí eu me aguentei eu comecei a rir não sei se você se recorda disso e o que nós vimos porque eu comecei a rir porque o Matheus tava descrevendo o formato do trabalho que vocês receberam e foi dentro de um mesmo formato de trabalho que eu e a Marisa lembrei lembrei nós nós já estávamos recebendo esse trabalho há um tempo né onde eu recebia de um lado a Marisa do outro a gente ainda tava trabalhando né separadamente a gente sabia que em algum momento a gente ia montar o curso mas a gente não sabia como é que isso ia acontecer então nós fomos intuídas a trabalharmos juntas e quando a gente começou a conversar sobre o que a gente tava recebendo de informação havia uma coerência total entre o que ela recebia e o que eu recebia de informação e aí eu disse assim pra Marisa olha Marisa eu tô com duas turmas do aprofundamento né aprofundando as novas percepções do ser que é um são encontros avançados para as pessoas que já passaram pelo processo inicial de se descobrirem e que agora estão realmente escondidos isso depois disso eles vão me trazer um outro processo que eles já me falaram que é a conexão com as estrelas né conexão com as constelações e eu já sabia que seria um encontro de todos e tal e aí Marisa disse assim eu também recebi isso disse aí que maravilha e tal mas Marisa não dá pra gente trazer esses trabalhos muito avançados porque existem muitas pessoas que precisam de um trabalho mais básico né pessoas que precisam começar a expandir de uma forma mais leve né de uma forma não posso dizer nem mais leve mas menos intensa né pessoas que estão chegando que estão buscando e essas pessoas elas não podem ficar sem nenhum suporte aí ela disse é verdade a gente vai fazer um básico eu disse ótimo vamos fazer um básico aí começamos a intuir um dia eu acordei eu tenho muita intuição quando eu acordo eu sei que eu passo a noite inteira trabalhando e quando eu vou me deitar eu peço pra receber as informações né e aí eu recebi todo o esqueleto né do processo e depois começando com a Marisa Marisa também recebeu as informações e aí foi que veio que seriam três módulos né o nome é o ser em expansão seriam três o ser em expansão isso o ser em expansão seriam três módulos cada módulo com seis encontros e aí nós começamos essa formatação nós já lançamos o módulo um que é o integrando-se que são seis encontros né três gravados e três ao vivo sem que ele terminar a gente vem com o ser em expansão módulo dois que é o soltando e quando ele concluir a gente entra com o módulo três que é o conectamos depois desse nós já recebemos um curso que é o avançado que é o expansores da luz e depois desse a gente já recebeu o conexão com as constelações que esse já vai ser o mais avançado né então a gente já tem essa sequência de produtos de expansão para quem está escolhendo realmente investir em si não tem como fazer um processo que não seja investimento em si mesmo que não faz um discurso de congênito para ficar pelas beiradas e não entra nessa vibe né de fazer essas 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 coisas malucas né que quem não está desperto ainda não entende é verdade porque a gente diz assim bom a gente vai para nada né e chega lá a gente vai se assistindo para os concaderados e aí eles fazem tal e tal e tal e tal processo né nesse encontro ao vivo que nós tivemos na terça-feira as pessoas que estavam receberam uma cirurgia né então eles pediram que a pessoa ficasse mais descansando né que não fizesse de novo o mesmo processo né esperasse que o seu corpo estivesse cicatrizado estivesse com toda essa energia ancorada né e integrada para fazer a organização então assim o processo os processos todos eles ficam gravados na plataforma a gente está disponibilizando pela Hotmart tanto as aulas gravadas nas sextas-feiras né que é uma parte teórica que a pessoa precisa acalmar a mente né sabendo o que é que vai ser tratado o que é que vai ser trabalhado nos encontros eu e a Marise fazemos a parte de canalização e de processos energéticos então assim é muito lindo aí fica tudo gravado e a gente sabe por experiência própria que eu já trabalho com os portais energéticos há muito tempo sim que a energia é a mesma independente quando a gente assista se a gente está recebendo gravado se a gente está fazendo meia depois se a gente está fazendo no dia seguinte a energia é daquele momento gente a gente precisa lembrar que esses processos eles não são 3D eles são processos multidimensionais eles são processos que vem da 5 da 6 da 7 da 8 adiante para que para a terceira dimensão eles não trabalham com o tempo e espaço o tempo e espaço linear é nosso é da 3D né a gente sabe que a vida não tem presente não tem passado não tem futuro que tudo é uma grande espiral onde tudo acontece ao mesmo tempo só existe o presente então não tem porque ter a resistência de receber um processo por gravação de pessoas que moram na Europa que não conseguem participar ao vivo e elas fazem no dia seguinte e recebem de uma forma os relatos são belíssimos então assim a gente precisa se abrir para o novo que está aí a pandemia nos levou para o online e a gente vê a maravilha que é hoje no online eu estou no Nordeste e a gente está aqui falando né a gente está numa live independente de onde a gente esteja cada mundo que está aqui está num lugar diferente antigamente a gente só conseguia fazer esses processos ao vivo a gente é a gente colocava pegava avião né reservava hotel te reservava um espaço é é muito gostoso a gente está junto a gente abraçada eu não quero a gente está um resíduo mas às vezes isso limita muito né limita a ter um perfeito por exemplo fica limitado pela geografia né é quem mora ali na redondeza e agora aqui não a Beth tem eu também tenho pacientes do Japão pacientes de Portugal da Nova Zelândia claro porque essa o lado bom na internet né trouxe muitas coisas boas com certeza com certeza com certeza assim eu amo a tecnologia eu acho que a tecnologia traz coisas fantásticas e maravilhosas para a gente agora qual é o uso né que a gente está dando para ela o uso que a gente está dando para ela exatamente ela está ali ela é só uma tecnologia à nossa disposição porque nós somos nós nós acessamos a frequência que a gente escolhe é a mesma coisa com a Netflix da vida ele apresenta milhares de filmes que você não sabe qual é que você vai escolher e aí você escolhe às vezes pelo pelo tipo não pelo coisa lá se ele é comédia se ele é drama se ele é drama você seleciona depois que você seleciona você vai lá se você quer filme se você quer série se você quer documentário você vai escolhendo e selecionando e quando você chega no filtro né que ele está lá aquela listinha de bocado de filme lá disponível para você você então vai selecionar e escolher muitas vezes eu abro um filme e não gosto e fecho porque por exemplo vou dar um exemplo porque bem claro ontem eu abri um filme era interessante que ele dizia na sinopse né dois irmãos vivendo experiência isso aí eu sempre acho que é um filme italiano na primeira cena oi 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 pessoa a minha paciente do Japão deu um oi ai querida quando eu falei que a gente podia ter desde o Japão querida eu te amo meu amor desculpa Bess ai tu acessa ali o Netflix escolhe alguma coisa o irmão e a irmã estão se estapeando no dia e na hora do 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 tempo do pai isso é 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 não é isso meu Deus eu simplesmente mudei de filme porque porque ele não atendia quando eu assisto um filme meu C.R.A. numa coisa porque eu quero relaxar claro com certeza eu quero alguma coisa que te te traga um uma paz pro coração e distração às vezes e a distração pra cada pessoa vai ser diferente se tu continuar vendo esse filme né que tu começou a ver tu vai sentir alguma coisa desconfortável então assim pra que fazer isto né então busquem alguma coisa que seja bom pra vocês tem tantas coisas e que bom que tu citou a Netflix é aí uma plataforma de streaming que tu pode escolher escolher não tem ninguém te obrigando a nada então tu vai ali e escolhe e acessa o que te agrada né com certeza a Netflix é ótima pra gente explicar as infinitas possibilidades quânticas as infinitas possibilidades é a gente escolhe a gente vai lá sacionando entendeu e faz a escolha que a gente quer a vida é isso escolhe a partir do seu coração sai da mente emocional querer eu tava dizendo pro meu grupo assim gente decisão é mental escolha é energética né o que é uma decisão a decisão é quando você põe os prós e os contras e você analisa e toma a decisão eu quero isso por isso isso você tem justificativa a escolha ela é do coração ela é energética você se conecta com aquela possibilidade e você escolhe e traz pra sua vida isso é escolha a escolha é simpudente a escolha é quântica a decisão ela é porque ela é mental e aí voltamos de novo pro início quando a gente tava falando dos técnicos eu não assisti a live toda e não sabe o que a gente tá falando mas lá no início você vai entender sim verdade você não vai entender Bete queria agradecer a tua presença aqui no meu canal meu amor muito obrigada muito obrigada por tudo todos os esclarecimentos canalizados pelos seres das estrelas e tá muito bonito né essa canalização que a gente tá agora acessando já estávamos acessando né tu não precisa nem estar fechando os olhos claro que em algumas tu vai estar fazendo mas não é mais necessário tá cada vez mais simples né então Bete eu te agradeço vou estar encerrando aqui porque já estamos a uma hora e 18 e como não estamos nem aí pro tempo a gente é capaz de ir até meia noite meia alguma coisa assunto não vai faltar assunto não vai faltar mas na próxima que a gente se vê a gente manda aí pra todo mundo o convitezinho eu provavelmente vou em algum momento no canal da Bete e assim a gente vai trocando trazendo cada uma trazendo informações cada uma trazendo esclarecimento e como os arturianos querem falar eu vou entrar daqui a pouquinho numa live solo sozinha pra ver o que eles vão falar porque agora eu tenho realmente que fazer uma coisa que preciso de 15 minutos pra estar resolvendo isso se não então depois eu entro sozinha e vai ficar gravado né tudo vai ficar gravado então não tem problema porque eu pensei nossa vou entrar sozinha às 10h20 da noite mas tudo bem não tem problema né quem tiver que chegar vai chegar né com certeza com certeza meu amor gratidão beijo no seu coração beijo no meu coração muito feliz quando estou com você muito feliz meu amor nos vemos em breve todos que estiveram por aqui todos que passaram todos que ficaram todos que virão beijo beijam 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 Obrigado.